Pessoal, olha isso gente Cara E agora ela quer atravessar A pista Meu Deus do céu Segura aqui Vamos tentar colocar ela no mato Não sei se ela Pode fazer alguma coisa pra gente Vou pegar na costa dela Cara, tem um medo Por que tu não pega uma madeira assim E deixa ela pegar na madeira aí Como apoio Deixa eu pegar aqui Vou levar ela pra um local seguro Acho que ela tá machucada Vai procurar um local pra soltar ela na mata Bem distante da estrada Por que ela pode morrer atropelada Pessoal, a gente vai levá-la pro local seguro Aqui é cheio de carregas o tempo todo Tem que soltar ela numa área bem distante das carregas É linda, né? Vamos nessa? Pessoal, nós vamos soltar ela aqui Aos três quilômetros Na verdade, uns cinco quilômetros Da pista onde passam as carretas e carros Eu queria entregar pras autoridades, né? Cada cidade tem autoridades que cuidam desse tipo de episódio E colocam num lugar seguro Porém, hoje é domingo E eu tô muito longe da minha cidade A gente não vai conseguir fazer essa rota Então, acho melhor deixá-la Num lugar Bem afastada E ela vai Seguir a vida, né? Ela ou ele Será que é macho ou é fêmea? Vamos lá? Será que é? 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 Depois é o lado desse Vou colocar as farinhas Abre aqui Vai Tchau Cara, olha o tamanho disso Agora aqui ela vai ficar super sossegada No habitat natural Vai ficar nas alturas Que linda Oh, que lindo Cara, isso dorme muito rápido Tava trazendo ele No carro, segurei Quando olhava pro lado O bicho tava dormindo Lá vai ele Pessoal, comenta aí no vídeo Se você já tinha visto O bicho preguiça Se já viu um pessoalmente Ou só através da internet Olha, ele tá fazendo Umas caquinhas aí Olha a lentidão do cara Incrível, né? A natureza é simplesmente fenomenal Acho que dá vontade De levar o bichinho pra casa Dá, né? É muito fofinho Então é isso, né? Vamos nessa? Pessoal, eu acho que essa Foi a melhor decisão Que nós tomamos Até a próxima Até o próximo resgate Brincadeira Espero que isso nunca aconteça Porque muitos bichinhos São atropelados na estrada E aí